Opa, olha só que Takagang aqui dos lendários, se não sou eu, voltei aqui no Anime Fighters que vocês gostaram, vocês me deram algumas dicas, mas hoje eu quero fazer outra coisinha aqui, eu quero pegar e usar os códigos que eu sei que tem aqui, pra gente ver aí se vai ser bom ou não, né, ver se tá funcionando também. Então, já se inscreve aí no canal e deixe seu like se você quiser ter 7 anos de sorte aqui no Anime Fighters ou em qualquer outro jogo, eu vou estar te desejando muita sorte e vamos lá, né, espero que tenha algum código aqui que você não conhece e te ajude também, né, porque eu nunca usei código aqui, então eu acho que vai me ajudar bastante. Deixa eu ver aqui, ó, eu separei os códigos e vamos ver se eles funcionam, vou começar aqui por baixo e tem um aqui que eu achei curioso, curioso, deixa eu pegar isso aqui primeiro, Klein, beleza, vou dar um Klein aqui, vai se tem outra coisa pra eu pegar. Mas onde é que eu boto o código? É aqui? Digite seu ID no canal do YouTube, insira seu ID no canal do YouTube pra ver se há sorte permanente, encontre novos códigos, como assim, se há sorte permanente? Vai, deixa eu ver aqui, é, OFBR, não, pera, FBR, calma, como é que eu vejo isso? Pera aí, galera, deixa eu ver rapidão, não sei como é que vê isso daqui, mas vamos lá, esse Twitter aqui é pra inserir os códigos, vamos lá usar os códigos, deixa eu ver aqui, ó, sub to VR, olha só, o VR tem um código aqui, ó, sub to VR é tipo, se inscreva em VR, funciona? Ó, foi, eu acho, né, já, ah, eu ganhei 10 minutos de sorte aqui, ó, tá, vamos ver aqui, tem esse aqui, ó, o trademark, vamos ver o que isso aqui me dá, ué, não copiou? Agora, ó, eu ganhei esse negócio aqui, ele realmente fez isso, fiz isso, e esse aqui, esse aqui é o que? Sulei1M, código reduzido com sucesso, não sei que eu tô ganhando um monte de coisa aqui, né, 10 minutos aqui, book, e N, e XP boost, vamos ver esse daqui, ó, ele daria pra gente vários prêmios, ganhei dinheiro, vamos ver aqui, é, o que que fica? 3X, will give you boost, tá, 3D, tá, não vou usar agora não, porque a gente tá usando os códigos primeiro, tem esse aqui também, ó, Summer Event, ó, ganhei um monte de coisa, véi, é muito código, e todos eles tão funcionando pelo visto, usa esse aqui também, tá, ganhei uns negócios ali, tem esse aqui, ó, Summer Event 2, nossa senhora, o tanto de item que eu tô aqui, não sei o que que nada isso aqui faz, mas depois eu vou dar uma lidinha com vocês, Word at Word, deixa eu ver isso aqui, muito item, tô, 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 tô ficando cheio das coisas, tá escrito ali que é vários prêmios, esse aqui, ó, eita! Ah, é inventário do Home Itacoma agora, esse aqui é mais vários prêmios também, teabis, oita, toma, Billion Visit, vamos ver, toma, mais coisas, tem esse daqui, FS Comeback, eu acho que é pra negócio de, tá escrito aqui que é pra negócio de Dungeon, vamos ver, ó, 2 Dungeon Tickets, aí tem Sub2 Mini Minusmic, dá 2 Shiny Potion, da hora, aí tem 25k Players, que é da, essas coisas que eu também não sei pra que que serve, aí usa esse aqui, Brasil On Top, ó, Brasil On Topo, ganhamos Avatar Coins, e esse aqui é o que? 100k Players, 3 Clone Tokens, não sei pra que que é também, Data Fixed, 2 Avatar Coins, aí, ó, então esses foram os códigos aqui, e deixa eu ver aqui, ó, 177 itens que a gente tem no inventário, Isso aqui é pra Damage Boost, Yen Boost, Shine Boost, Super Damage Boost, XP Boost, Super Lucky Boost, Lucky Boost, Super XP Boost, Super Drop Boost, Super Yen Boost, Drop Boost, Dungeon Token, Defense Token, Illusionist Ticket, Clone Token, Avatar Coin, Summer Passive Token, Passive Token, Requiem Token, Basic Fruit e Divina Fruit, Bom, eu não sei o que que essas coisas servem, né, galera, comenta aí pra mim, por favor, é, Klein Daily Ticket, peguei um ticket aqui também que eu não sei pra que que é, tá, é pra fazer raid, eu acho, aí, aqui tem mais uma coisa aqui, né, deixa eu ver, o que que eu posso colocar aqui, qual que tá, qual que tá no máximo aqui, esse? Não, tem algum aqui que tá completo, que eu não sei qual que é, como que eu vejo os completos? Colapso de Estrela faz o que? Sei lá o que é isso, vamos ver, esse aqui? Reclamar, ah, Yen 2, ganha mais 10% de Yen, foi, beleza, aí, tem mais um negócio aqui, vamos girar a roleta, ver o que que a gente vai ganhar, ó, ganhei isso daqui aqui, mais um negócio aqui, né, que eu não sei o que que é, tá, calma, foi, posso girar de novo? Ah não, tem que comprar, ahn, ahn, não quero comprar, quero de graça, eu quero de graça essas coisas aqui, né, bom, e deixa eu ver aqui, né, já que eu tô nesse mundo, deixa eu interagir com esse rapaz aqui, vamos ver o que que ele faz, Essas magias estão atrapalhando minha escrita, você pode ensinar algumas, não, deixa eu pular isso daqui, cancela, cancela, eu quero ver o que que tem aqui, que é o trabalho, estrela, tá, vamos, vamos girar aqui, vamos botar no quê? Que eu quero ver, eu tô com 5 minutos de boost, eu quero ver se eu vou ganhar um item bom, né, um item não, né, um personagem bom, vamos girar aqui, comum, rapaz, me dá um negócio bom aí, um personagem do bom, vamos girando aqui pra gente pegar um personagem melhor, Ó, tem que fazer essas missões, ó, já pegamos esse daqui que eu tenho um já, então estamos com dois, e eu acho que eu tenho que pegar umas unidades melhores, né, uns personagens melhores, Isso aqui é de Jojo, não sei qual que é o melhor, né, mas, depois eu vou dar uma assistida nos vídeos pra ver, ô, colecionador, hein, não sei se é bom isso, ah, não, eu ganhei, pera, eu ganhei alguma coisa aqui, colecionador, não, Que apareceu um negócio colecionador 2, eu achei que tinha aparecido outra coisa, mas, praticamente não, vamos girando, eu tenho que assistir uns vídeos pra eu aprender a jogar, né, certinho, Porque é desse jeito aqui, eu não sei se eu tô jogando certo, eu só tô fazendo as missões, tá, vamos ver, vai dar alguma coisa boa pra gente? Aqui vem um lendário, hein, um mítico, Meteor Shower, Chuva de Meteoros, não, Shower é, Shower é o quê? Você vai querer a chuva, ó, 28, ah, agora eu acho que aumentou aqui pra 100, né, que antes era 50 que eu conseguia, bom, não sei, Ah, aqui é os que tá na minha mão, né, 18, 19, tamo girando, eu vou ir até os 700 mil, e depois eu vou dar uma paradinha, porque não dá pra ficar também com um monte desses, não, Meu inventário não aguenta, né, meu inventário não aguenta, vai vir um lendarinho não pra gente, só pra gente mostrar aqui, já que tamo com sorte, né, Essa XP de sorte aqui não tá dando sorte não, hein, essa poção de sorte aí, não queria falar nada não, mas não tá dando sorte não, E galera, tem como fazer trade aqui no Anime Fighters? Ou não tem trade? Não sei, depois eu tenho que ver também, level 21, Ó, lendário, aí, ó, então deu sorte mesmo essa poção, hein, deu um lendarão pra gente, op, a da de mídica agora veio pra 7.5, Tá, vamos girando aí, né, tá, 4, tá, cancela, para, brilhante, comum, tá, vamos ver aqui, o que é boot head? Não sei, uma equipe A ou equipe best? Ô, esse aqui, não sei o que é boot head, é o brilhante? Não, esse é o nome dele, né, Então, brilhante é melhor, Damage 180, não, mas aqui, ó, level 21, level 22, o Damage é 180, o Damage é 390, O desse é 180 também, não sei se esse aqui é muito bom não, hein, mas beleza, tem como eu, deixa eu ver aqui, Se eu clicar nele, vender, fusível, o que que é fusível? Eu clicar nesse, não, pera, deixa eu fazer o teste com outro, Pra eu ter certeza, fusível, eu clico nesse e esse, este é melhor que você está fusando com esse e esse, vamos ver, Não sei se ele quer fundir esses lutadores? Sim, ah, e eu dou XP pra ele, no caso, vamos ver, acho que é, Vou botar nesse daqui, que é o que mais dá dano, vamos botar assim, ó, aqui, 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 fusível, tá, calma, Vamos ver, ele tá com, cancela, vamos ver, a XP dele tá 22 de level, né, aí se a gente dar esse fusível aqui, Dá mais 400.000 XP pra ele, sim, e ele vai pro level 25, dá 540 de dano, ah, então posso fazer isso, Ah, erra você, mas, não, pera, vamos fazer com outro, com esse aqui, ó, aqui, 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 Botar todos aqui, ó, mais 300, tava dando 180, não, 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 270, agora, 190, sei lá, E você, Jules, será que eu, eu ajudo? Não, vai dar pouquinho XP pra você, mas fui aí, ó, 24, Ah, agora, galera, nível pra cima, opô, ó, e esse aqui é brilhante, ó, hum, entendi, então, tem que fazer esse negócio de brilhante, né, Deixa eu fazer uma missãozinha dessa daqui, só pra ver, confirma, deixa eu, é que derrotar o que? 30 Punk 1. Que é esse aqui no caso, né? É rápido que eles batem? Ih, é rapidinho, hein? É rapidinho, hein? Ó, eles dão bastante dano. Galera, por que tem um careca ali? Esse careca tá na minha lista? Ué, careca, você não era pra ter cabelo? Aqui ele é cabeludo. Ó, tá bom então, né? Vamos lá, bate aí. Vamos ver. Ó, a gente ganha bastante dinheiro. Então dá pra eu girar um pouco mais lá, hein? Ó, 37, 40. Giant Punk. Vamos ver se ele vai dar muito pra gente. Vai, galera, uso especial de vocês aí. Ó, aí sim, hein? Oi. Ih, ele atira. Ó, 129 mil, hein? Ó, então dá bastante dinheiro aqui, hein? Eu posso girar mais lá. Eu vou ver se eu tenho uma poçãozinha aqui de Super Lucky, talvez. Deixa eu ver. Aqui é Lucky, Yan Boost, Shine Boost. Tem Super Drop, Super XP. É essa aqui, ó. Super Yan. Será que vale a pena? Eu acho que não vale a pena usar ele agora, não. Vamos usar aqui, ó, desse. 10 minutinhos e vamos girar aqui, né? Vou deixar um tempinho girando aqui e acelerar pra vocês. E beleza, galera. Foi. Giramos aqui, né? O máximo que deu. E olha só. Deixou uma equipe ao equipe best. Olha só. A gente tem esse killer aqui. Que ele é raro. Mas por que ele tá com o best? Esse daqui dá 540. Ué, entendi. E tamo com dois lendários agora que eu vi, né? A gente já tinha um lendário. Aí pegamos outro. Tá, vamos... Equipe best aqui de novo só pra ver. Esse dá 300... Ah, não. Aqui, ó. 22. Por que que ele... Ó, esse daqui vende por menos. Ele é forte então, hein? Ó, esse aqui é o maior. 23. 570. 25. 540. Esse daqui é melhor também. Hum... Vamos... Vamos zupar eles um pouquinho aqui. Ó, esse daqui dá 320. Esse dá... Cadê? 230. 340. Não tem como eu organizar eles, não? Ó, pelo poder aqui. Ó, tá. Ah, agora eu acho que ele tá certo. Pelos mais fortes e mais fracos. 25, 540. Vamos ver aqui. Se eu botar aqui... É... Inclusive eu colocar aqui esses aqui. Será que eu upo ele? Sim. Aí, equipe best. Aí ele vem pra cá, ó. Tá explicado. Então, é... Aqui fica os que dão mais dano. Vamos ver se a gente vai dar dano mais rápido aqui nesse. Vamos só olhar. Nossa senhora. Ih, agora sim, ó. 2 hits, 3. Acabou. Me dá aí. Aí vai você também. Ó, já já a gente vem pra cá. Ih, nem eu tenho tempo de bater naquele lá. Olha só. Agora sim, hein? Tem uma forma de eu equipar mais? Deixa eu ver aqui. Tô equipando 3 de 3. Aí, deixa eu ver. Tem uma loja? Aqui. Isso aqui é o quê? Equipar extra. Equipar 5 lutadores em vez de 3, ó. É 500. Ultra sortudo. Obtei aumento mágico nas suas chances com impulso de sorte. Hum... Tem um monte de coisa que dá pra comprar aqui, hein? Aumento de ataque automático. Entendi. Mas vamos farmar aqui e depois a gente vê isso. Oi. Bate nesse aqui. Ó, pra fazer essa missão vai ser rapidinho. Ó. Toma. Vai naquele lá. E o dinheiro, ó. Tá voltando pra gente. Tem que voltar. Vou pegar um milhão aqui, hein? Aquele pequenininho ali. Será que vai ser rapidinho, né? Nada. Foi mais demorado. Ó. Que isso aqui? Que isso aqui? Modo defesa. Deseja invocar este portal? Isso custará um token de defesa. Eu não. Não sei o que é isso. Mas eu vejo isso. Tem que derrotar 30 desses? Ai, mas é demorado, hein? Ó, vocês estão ficando sem força? Nossa, vocês batiam mais rápido. Ó, aí foi rápido. Será que aquele era level 2, eu acho, né? Foi. Ali é 2, é verdade. Tem que ser aqui, então. Volta pra lá. Tá, e pra ir pra Ilha das Frutas é 250 mil. Então, acho que eu já posso passar, né? No caso, eu acho que eu não devo ficar fazendo essas missões aqui. Eu deveria ir upando direto. Eu acho, né? Eu não tenho certeza. Ó. Aqui vai ali esse aqui também. Então, toma. Vou armar um dinheirinho aqui até um milhão. É um milhãozinho. Vamos derrotar um grandão? Vamos ver só o chefão aqui? Só pra gente ver se a gente dá bastante dano nele. Cadê o chefão? Nesse lá pra trás, né? Ó, tem uma vida ali, ó. Deve ser aquele lá. Ó lá, galera. Vamos, galera careca. Ó, tô com meus seguranças carecas. Vamos lá. Aqui, ó. Aquele lá, ó. Aquele lá, galera. Esse aqui mesmo. Que eu não consigo clicar. Aí, foi. Corre lá, galera. Todo mundo com o standzinho. Ó. E demora ainda dar tanto dano assim, não, quanto eu achava que dava, hein? Vamos ver se eu botar assim, ó. Até que vai mais rápido. Dá o especial de vocês aí. Ó, 800. Vamos ver quanto é que esse grandão aqui vai dar pra gente. É que dá aí pelo menos uns 100 mil, que aí a gente chega a um milhão. Ó, os stand batendo. O mais que eles sejam fortes, eles não são tão fortes quanto eu achava, né? Ó, eu posso upar outra coisa aqui enquanto eles vão batendo. Deixa eu ver que eu posso upar aqui, ó. Inventário. Mais 25 no inventário. Quanto isso eles vão batendo lá. Vai, galera. Vai batendo aí. Pra gente ganhar um dinheiro a mais e ir pra outro mundo. Beleza. Vai subindo. Vai subindo. Aí. Cadê? Vai, 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 vai. 200, 100. E foi. Tá terminando aqui, hein? Faltar 30 mil. Foi. Terminou. Quanto que a gente vai ganhar? 300, 700 mil? Aí sim, hein? Ganhamos dinheirão, hein? Aí eu gostei. E você, rapaz? Ah, não mexe comigo não. É que eu tô com meio segurança careca aqui, hein? Ó, eu tô com meio segurança careca aqui, hein? Aí, bom, galera. Eu depois eu vou ver se eu faço essas missãozinhas em off aqui pra ver se dá alguma coisa de bom, né? Vou fazer vocês ficarem vendo isso não, que isso demora muito essa missãozinha aqui, né? E a palavra de hoje é código. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui.